Toma uma olhada. O ano começou com calor, chuva, alagamento. Material escolar, na volta às aulas teve aumento. Deslizamento e engarrafamento. E o hit pop funk que é mania do momento. Em fevereiro o garisamba na Sapucaí. E nas ruas gente presa fazendo xixi. O mau humor, o camarote, o astro internacional. Observa Paulo Barros inovar o carnaval. Festa na quadra por um décimo foi apertado. Ganhou aquela escola de enredo patrocinado. Galo da madrugada, chiclete vete na Bahia. Apuração de São Paulo, acaba em pancadaria. Previsão do futuro, parece tão incrível. É que tudo hoje em dia tá tão previsível. Queremos novidade, esse é o clamor do povo. Que 2014 traga algo de novo. Greve, protesto, paralisação. São João teve incêndio causado por um balão. Um aluno vazou o gabarito do Enem. E a comida que fazia, mal descobriram que faz bem. O livro que virou febre, que virou filme, que virou saga. E a lei seca que pegou mais um famoso no flagra. E a realidade segue assim discrepante. O número de smartphones supera o de habitantes. Previsão do futuro, parece tão incrível. É que hoje em dia tá tudo tão previsível. Queremos novidade, esse é o clamor do povo. Que 2014 traga algo de novo. Esquema de campista, bandeira 3 do taxista. Bagagem extraviada na conexão em boa vista. Revelação do sertanejo que é sucesso até na Europa. Virou dancinha do Neymar comemorando o gol na Copa. A concentração não tem videogame, alguém vazou. A foto da piriguete que teve aperta em jogadores. Na aeroporto, espisona. Ficou longe pro time que foi do sul pro Amazonas. E a pequena seleção que ninguém dava nada. Foi as quartas de final e saiu consagrada. Depois do grito dia campeão. Não falha na comemoração. Sumiu uma medalha. Interrompemos a programação pra mais uma eleição. Debate, propaganda e candidato fanfarrão. 50 anos do golpe que abalou a nação. O deputado linha dura que chamou de revolução. É que hoje em dia tá tudo tão previsível. Anos, novidades sem o clamor do povo. Que 2014 traga algo de novo. Com 10 rodadas de antecedência sai o campeão. Que acabou rebaixado, caiu no tapetão. Foi parar na internet ao vivo a gafe que passou. E a queda da máfia que o Fantástico filmou. Mas o líder árabe que enfim caiu. Depois que seu país passou por guerra civil. E pra terminar o segundo semestre. Quem diria um Kenyami venceu a São Silvestre. Hey, que o...